E aí, sejam bem-vindos ao meu canal de tecnologia avançada Nesse vídeo aqui, eu tô fazendo um reparo nessa fotozinha aqui de ATX Ela é uma... deixa eu olhar aqui Ela é uma... Louise de 220 watts O que eu fiz aqui nela já, né? E o que eu achei nela? Eu achei ela aqui toda mexida Fiz aqui, ó, tudo tourado Acho que foi algo inteligentão que mexeu, setorando os fios Procurando defeito, certo? Fio aqui, ó, tourado preto Ó, vendo aí? Esses dois brancos aqui, ó Que eu já emendei até um aqui Vou soldar esse outro aqui Vou soldar o terra Que é aqui, né? É... Esses vermelhos aqui, ó Que é do cooler Esse preto aqui, que é do cooler também Ó Tá tudo aqui embaixo, tá vendo? Solto aqui, ó Bem, mexer nesses fios aí Eu acho que pra dar... Pra... Talvez a pessoa que... Não encontrou defeito Encontra mais dificuldade, né? Mas eu acredito que essa fonte aqui tá boa Eu, na verdade, muito antes de olhar esses fios que mexeram demais Já tinha testado a olhada ela aqui visualmente Como eu sempre faço E eu venho aqui, ó Esse capacitor aqui maior da fonte Solto aqui, ó E esse aqui, ó Olha só, vou mexer ele aqui, ó Não sei se vai dar pra vocês verem aí Mas olha só Ó Ó Tá vendo aí ele mexendo? Tá solto Se for ligar uma fonte dessa Religar esses fios com esse capacitor solto É capaz de dar um culto muito grande aqui Nessa área dele Então pode queimar peças que às vezes nem tá queimada Às vezes é só isso Defeito Eu vou Religar os fios Soldar aqui E vou ver o resultado, certo? Já volto Não sei se podem ver aí Religuei aqui todos os fios Ó Preto Aqui o preto O branco na sua posição correta O outro branco aqui embaixo desse Certo O verde no meio Que é a terra O preto lá no seu lugar Os fios do cooler Ó Já soldei lá o capacitor Nossa Aqui deve estar solto Agora vamos ver se ela funciona Bem no caso dessa fonte aqui Ela não funcionou Por quê? Porque eu vi que ali Essa área aqui tem um desses transistos aqui com defeito Certo? Pode ver, ó Tá ligada Não está girando o cooler Certo? Vou ter que consertar lá mais um pouco Mas fica a dica aí, né? Vocês podem ver aí Eu fiz ligações Tudo certinho Beleza? Tentei, né? Não deu Então Fica a dica Deixa o seu like Se inscreva no canal Até o próximo vídeo Tchau Tchau